O relatório mostra que ele foi detido duas vezes antes do acidente. A primeira, no ano 2000, por vender peças de avião roubadas. E meses depois, em julho de 2001, foi novamente preso por porte de drogas. Os caras botaram um gangster. Os caras botaram um gangster para pilotar o avião da mina. Não é possível. É surreal essa porra. Vamos lá, então? Então, o acidente com a jovem cantora Alia. Se você está acompanhando todos os fatos mais recentes, você já deve saber quem é Alia. Ou já ouviu esse nome em algum lugar. Mas quero que você saiba, pelo menos ele vai explicar aqui no vídeo, provavelmente, que ela é uma moça envolvida, por assim dizer, com a trupe da música de Hollywood. Aquela, né? A trindade do mal. R. Kelly, Jay-Z, Puffy Daddy, esses caras daquela época. Vamos ver aqui como o Lito vai explicar pra gente o que aconteceu no acidente da Alia. Vamos lá. A grande cantora Alia e sua equipe foram para as Bahamas, a apenas uma hora de voo de Miami, para terminar a gravação de um clipe. Mas os procedimentos, que não foram seguidos, fizeram a volta para Miami acabar antes mesmo de começar. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Alia, dona Alton, era uma cantora de sucesso. Ela nasceu em 16 de janeiro de 1979, no famoso bairro do Brooklyn, em Nova York. Durante a infância, se mudou para Detroit e foi descoberta aos 10 anos de idade. Aos 12, assinou um contrato com uma gravadora. Seu primeiro álbum foi lançado em 1994, quando ela tinha 14 anos de idade. Foi um sucesso de público e crítica. Vendeu 38 mil cópias na primeira semana. Chegou às paradas de sucesso e foi aclamada pela crítica. Daí em diante, foi só sucesso, com mais músicas que caíram na graça do povo. Além disso, ela também se tornou atriz, o que rendeu ainda mais destaque. Uma das minhas músicas preferidas era... Cara, uma parada... Desculpa pausar, ele vai falar aqui da música, então... Eu acho que eu não botou outra oportunidade para falar. É muito doido como os caras da época, que estavam... Ou caras, ou minas, no caso, da Lia, que estavam fazendo música. Menos rua e ainda mais para o cinema barras Hollywood, né? É uma parada que meio que foi perseguida, né? Tipo assim, não sei se é um padrão, mas às vezes é esquisito, né? Não é? Você não acha esquisito? Quanto mais longe das guerras e das ruas, mais com problemas estava essa galera dos anos 90? Sei lá, né? Não sei se eu tô maluco de pensar nisso. Try again. No refrão, ela cantava assim... If at first you don't succeed... Mas eu não vou cantar, né? Que tem essa? If at first you don't succeed, then dust yourself off and try again. Traduzindo. Se você não conseguir de primeira, limpa a poeira e tenta de novo. Eu levo esse refrão para a vida, viu? E você pode fazer o mesmo, começando com o inglês. Muita gente tem vergonha de começar, vergonha de falar. Eu não tenho, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu me comunico. E algumas pessoas acham que vão falhar, não vão conseguir. Well, dust yourself off and try again. Não tem desculpa para não começar a estudar com os descontos que você consegue aqui no canal para aprender no Cambly. A melhor... Caralho, eu tô falando, velho. Esse Cambly deve ser bom, mano. Eu falei sobre essa parada aí quando eles fizeram o AD com a Nath Caísa, né? Esse Cambly tá me chamando, não tô nem brincando, velho. Parece ser maneiro, velho. O Gaveta fala bastante deles, né? Depois eu vou dar uma olhada oficial nisso aí, mano. Em 1998, a Alia se tornou a cantora mais jovem a se apresentar no Oscar. E um ano depois, em 1999, gravou o filme Romeu Tem Que Morrer. Olha isso, cara. O filme também foi um sucesso. Tanto que ela gravou um segundo filme enquanto produzia o seu terceiro álbum em 2001. E foi nesse ritmo que ela e sua equipe se preparavam para gravar o clipe de Rock the Boat em agosto daquele ano. O clipe ia contar com dois locais de gravação. Uma parte das cenas seriam gravadas no estúdio em Miami e a outra parte seria gravada no Caribe. A produção estava em dúvida entre gravar na Jamaica ou nas Bahamas. Como o tempo estava ruim para gravar lá na Jamaica, a escolha foi vamos para Bahamas. E a cadeia de eventos começava a se desenrolar a partir daí. A produção contratou o Atlantic Flight Group como corretor dos voos. Eles fariam toda a logística do envio da produção e do material e da Alia para as Bahamas. Porém, quando a produção entrou em contato com a empresa que faria o envio da carga, eles disseram assim, ó, são três toneladas que a gente vai levar, hein? Portanto, a gente como produção está informando vocês. Então vocês já sabem quanto de carga é, aí não precisem pesar nada, tá bom? Será que eu preciso dizer que isso é contra todos os regulamentos do FA? Pois sim, são. Pelo regulamento... Pelo regulamento, todas as cargas embarcadas precisam ser pesadas antes de serem despachadas. Para que o cálculo de peso e balanceamento seja feito da melhor maneira possível. Com base na informação de que seriam só três toneladas de carga, a Pro Freight preparou um único avião para o envio de todos os equipamentos. Só que na hora de embarcar a carga, que por sinal chegou com três horas de atraso, um executivo da Atlantic encontrou uma pessoa da produção e disse que eles iriam pesar a carga. A produção insistiu em não pesar a carga, disse é só três toneladas. Mas o senhor Golson, da Pro Freight, que era responsável pelo embarque, precisou ser firme. Se vocês não quiserem pesar, então podem procurar outra empresa que aceite levar essa carga inteira sem pesar. Caracas. Sem opção, a produção aceitou. E quando foram pesar tudo, descobriram que a carga era na verdade mais que o dobro. Quase sete toneladas. Preciso escalar um outro avião para fazer o transporte de todo aquele peso. Nisso, a equipe já tinha embarcado para as Bahamas, a bordo de dois Fairchild Metroliner 3, da Sky Limo Charter. Só que a produtora do clipe errou na hora de falar o local da gravação. E por isso, todos os voos foram enviados para a ilha de Norte Eleutera. Mas o clipe seria gravado em Treasure Cay, na ilha de Great Abaco. Um dos aviões chegou até a pousar em Norte Eleutera e o outro estava a caminho de lá. Mas aí, ambos foram avisados e redirecionados para Great Abaco. Por conta disso, foi preciso refazer os planos de voo. E o cara já ficou irritado com toda essa falta de planejamento de produtores, que era o Sr. Golson, né? E ele disse uma frase que seria profética. Isso é o que mata as pessoas. É assim que acidentes acontecem. Apesar de todo o transtorno, a ida para as Bahamas correu bem. A gravação aconteceu e o resultado final do clipe foi bem elogiado. Correu tudo tão bem que a gravação da participação da alha no clipe terminou bem antes do previsto. A previsão era que o retorno de todos para a Flórida acontecesse só no domingo. Só que parte da equipe, incluindo a cantora, decidiram voltar no sábado, dia 25 de agosto. A Skylimo já havia preparado os aviões para ir buscá-los no sábado. Só que a Atlantic, que estava descontente com a Pro Freight, dispensou a empresa e uma outra muito menor foi contratada. A Black Hawk International Airways. E ao contrário das outras, era uma empresa muito suspeita. A começar pelo dono, Gilbert Chacon. Ele tinha sido dono de outra empresa aérea antes, que faliu. Aí ele tentou desviar ativos dessa empresa que faliu e foi condenado por fraude na justiça norte-americana. E aí ele recomeçou uma outra companhia aérea, com apenas um avião, um Cessna 402. Só que o certificado de operador aéreo era para apenas um piloto, que era ele próprio. Só que o piloto que ia fazer esse voo para as Bahamas não era o Chacon. Era Luiz Morales III, de 30 anos de idade. E assim como o chefe dele, o Morales também tinha um histórico questionável. Ele obteve a licença de piloto privado em julho de 1999. Porém, depois de ser recusado por uma empresa aérea, por ser considerado inexperiente, ele começou a falsificar vários registros de experiência, incluindo o cheque do FAA como piloto de Cessna 402. Logo, ele não estava qualificado para pilotar aquele tipo de aeronave. Maldito homem que acredita no homem. Segundo o relato do administrador do aeroporto, de onde ele ia sair, o voo ia ser realizado por um Cessna 404, que foi inclusive abastecido e estava pronto. Mas na última hora, o Gilbert Chacon decidiu mandar outro avião, o Cessna 402 Bravo, de matrícula novembro 8097 Whisky. A aeronave tinha sido fabricada em 1976 e estava registrada pela Skystream, mas operando pela Black Hawk. Não é possível saber mais informações sobre o histórico da aeronave, porque a empresa não cedeu nenhum documento, nem os diários de bordo para a investigação. Então, quando esse Cessna decolou de Lantana, na Flórida, com destino a Marsh Harbor, pilotado por Luiz Morales III, era um voo completamente irregular. O piloto não era o que estava no certificado de operador aéreo. Quem estava pilotando não era qualificado para voo, e como se não fosse bastante, a empresa também não tinha autorização para voar para as Bahamas. Pouco mais de uma hora depois, o voo chegou a Marsh Harbor, mas não sem atraso. O avião deveria chegar às 16h30, mas só chegou às 18h15, quase duas horas depois do previsto. Durante o embarque, novas discussões por conta de carga aconteceram. Assim como na ida, os produtores tentaram embarcar mais bagagens do que o avião comportava. O piloto, o Morales, até tentou argumentar com eles de que havia muito peso no avião. Só que os caras eram desse tamanho. Eles insistiram e disseram que tinham pressa para chegar em Miami. Então, Morales aceitou fazer o voo a si mesmo. Não existem evidências de que foram feitos os cálculos de peso e balanceamento, ou até mesmo que foi feito um manifesto de carga para esse voo. No total, oito passageiros embarcaram, entre eles a Alia, sem saber de nada. Segundo testemunhas, dois dos passageiros de maior porte sentaram-se nos últimos assentos, o que colaborou ainda mais para alterar o centro de gravidade da aeronave. No total, ela decolou 426 quilos acima do peso máximo. E o centro de gravidade estava 4,5 polegadas atrás do limite máximo daquele avião. O piloto teve dificuldades para ligar o motor da aeronave, mas ele conseguiu. Às 18h45, com 9 pessoas a bordo e todo aquele sobrepeso, o Cessna 402 decolou da pista 27 de Marsh Harbor, com destino ao aeroporto de Opaloka, em Miami. Um voo que duraria pouco mais de uma hora. A temperatura era de 30 graus. O vento era calmo e a visibilidade era boa. Teria tudo para ser um voo tranquilo. A alta temperatura, contudo, prejudicava ainda mais a performance daquele avião com muito peso. Logo após sair do chão, a apenas 12 metros acima do solo, a aeronave inclinou para a esquerda e o nariz se inclinou para baixo. A esquerda bateu no terreno e eles caíram a apenas 60 metros depois do final da pista. E a aeronave pegou o fogo. Segundo testemunhas, ela se quebrou inteira e vários assentos foram projetados para fora da aeronave. Seis dos nove ocupantes, inclusive a Aliem, não sobreviveram e perderam a vida instantaneamente. O piloto, o cabeleireiro e o guarda-costas de Alia sobreviveram inicialmente, mas também não resistiram. A investigação, que foi conduzida pela Autoridade Aeronáutica das Bahamas, se debruçou sobre a experiência do piloto e do sobrepeso na aeronave. Quando foram olhar a fundo nos registros do piloto, descobriram que ele registrou voos que nunca tinha feito, panes que nunca tinha sofrido e matrículas de aeronaves que nunca existiram. Por exemplo, no dia 29 de julho de 2001, ele registrou que tinha voado 588 horas em aeronaves multimotores, 974 pousos diurnos e 187 pousos noturnos, com 189 horas de voo por instrumentos. Apenas 23 dias depois, a quantidade de horas em aeronaves multimotores havia saltado para 1.621 horas. Os pousos diurnos saltaram para 2.010 e os noturnos para 587. E as horas de voo por instrumentos já eram 809 horas. Até o primeiro voo para Black Hawk tinha sido falsificado. Segundo os registros de Morales, os primeiros voos dele para a empresa foram feitos em 12 de agosto de 2001. Mas nos bancos do FAA, nos bancos de dados do FAA, os registros das aeronaves que ele colocou nos seus registros pertenciam a outros modelos. E, na verdade, ele foi contratado no dia 23 de agosto, ou seja, dois dias antes do que o primeiro voo que ele registrou para a empresa. A falsa experiência pode explicar por que, por exemplo, a seletora de combustível de ambos os motores não foi selecionada corretamente. Já que, pelo manual do avião, cada motor tinha que ser alimentado pelo tanque da respectiva asa. Então, o motor esquerdo tinha que receber o combustível do tanque esquerdo e o motor direito do tanque do lado direito. Mas não era assim que estava. Outra coisa que também estava fora do normal para uma decolagem era o compensador do aileron, que estava todo para a direita. E o compensador do leme todo para a esquerda. E o do profundor na posição nariz para baixo. E, por fim, o flap, que deveria estar em zero, estava na posição 15. Além disso, durante a autópsia, foram detectados no organismo do piloto vestígios de álcool e de cocaína. Apesar disso não determinar se ele estava sob efeito dessas substâncias durante esses voos, o relatório mostra que ele foi detido duas vezes antes do acidente. A primeira, no ano 2000, por vender peças de avião roubadas. E meses depois, em julho de 2001, foi novamente preso por porte de drogas. E ele disse... Os caras botaram um gangster. Os caras botaram um gangster para pilotar o avião da mina. Não é possível. É surreal essa porra. Disse aos policiais que estava só levando para um amigo. Foi condenado a três anos em liberdade condicional. Apesar disso, esses crimes não impediram que ele fosse contratado como piloto pela Black Hawk. A manutenção da Black Hawk preocupava a UFA, que estava de olho já há algum tempo neles. Eles não tinham um responsável pela manutenção. E nem mesmo os programas de manutenção das aeronaves eram seguidos. Na própria aeronave do acidente, segundo as investigações, as velas de ignição estavam desgastadas e já deveriam ter sido substituídas há muito tempo. Um boletim de serviço obrigatório, lançado em 1988, sobre a troca de fiação da bomba de combustível não tinha sido feito. O filtro de combustível estava com metal e ferrugem. E além disso, a empresa já tinha sido multada em 1998 por violar as regras de segurança no espaço aéreo americano. Advertida em 1999 por não fazer teste de drogas nos funcionários. O dono da empresa não foi mais visto depois desse acidente. Segundo uma reportagem, ele só apareceu rapidamente no aeroporto de Lantana para pagar aluguéis atrasados das instalações da empresa. E a empresa não colaborou. E até mesmo o Randy Butler, que liderou a investigação, declarou que o sumiço desse cara era surpreendente. A empresa foi fechada pelo UFA pouco depois de todas essas descobertas. Até hoje não se sabe o paradeiro desse Chacon. O relatório final da investigação saiu pouco mais de 5 anos depois do acidente. Os investigadores determinaram que as causas foram o peso acima do limite, a falsificação do histórico do piloto e a falha da Black Hawk a não verificar que Morales era realmente qualificado para ser o piloto em comando daquela operação. E apesar disso, ainda que Morales tivesse a qualificação para pilotar o Cessna 402, quem realmente deveria estar pilotando era o Chacon, pelo regulamento. Já nas causas implícitas no campo da análise, os investigadores citam a pressa dos passageiros em querer ir embora logo para Miami e a influência que eles exerceram sobre o piloto. E diferente do Sr. Golson no voo de ida, que bateu o pé e exigiu que a carga fosse pesada, Morales se deu por vencido e deixou toda aquela bagagem ser embarcada. Embora o relatório não cite, a desorganização da produção ao montar a logística da viagem fez com que na última hora eles tentassem fazer com que os pilotos dos voos aceitassem dar conta de toda a falta de organização que era dos próprios produtores. E na aviação não existe dar um jeito ou ignorar as regras. Elas precisam ser seguidas à risca, como foram seguidas na ida. E não segui-las pode cobrar um preço muito alto. Isso foi determinante para que o clipe, que só deveria ser só mais um passo na carreira da Alia, se tornasse o ato final de uma história que poderia ter durado até hoje, porque ela só tinha 22 anos de idade. Como recomendações, o órgão investigador da Bahamas exigiu que todas as empresas de táxi aéreo tinham que comprovar que estavam sendo supervisionadas pelo FAA antes de voar para as Bahamas. E assim acabou a vida de uma grande cantora de 22 anos. Dezenas de elos se juntaram sem que ninguém, a não ser o executivo da Pro Freight, intervisse. A aviação não é brincadeira. Considere apoiar o canal para a gente continuar produzindo conteúdo independente. Caralho, moleque, eu tô em choque, mano. Caralho, moleque. Cara, eu tô em choque. Eu não consegui falar nada durante o vídeo, mano. Encontra as coisas suspeitas, mano. Cara, é surreal, mano. E aí Tchau.